Estamos aqui na rua Franklin Espíndola, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, onde aconteceu mais um acidente. Olha só, por aqui os militares do Corpo de Bombeiros fazem aqui os primeiros levantamentos do local e nós percebemos que um dos carros ficou sobre a calçada neste ponto aqui, mais próximo da esquina, com as quatro rodas para cima e o outro veículo acabou também atingindo ali, subindo na calçada, só que um pouco mais adiante. Mas um fato que eu gostaria de chamar a atenção neste local é que aqui não há sinalização de pare. Olha só, nesta esquina aqui não há placa, na de lá também não, nessa outra também não e também aqui não há sinalização de pare, o que dificulta os motoristas na hora de trafegar por este local. Uma informação importante que diz respeito ao Código de Trânsito Brasileiro, num caso como este, em um cruzamento sem sinalização, o condutor que vem do lado direito, ele tem a preferência de travessia. Pela abordagem nossa aqui, pela cinemática do trauma, já avaliamos as vítimas, né? Dois ocupantes de veículos distintos, os dois condutores. A princípio eles saíram com lesões leves, né? Lesões que requer cuidados médicos, porém não de gravidade. Como você vê aqui, aparentemente é um bairro calmo, né? De tráfego, de pouco tráfego de veículo, mas num bairro calmo como esse acontece esse tipo de ocorrido, né? Esse tipo de acidente. De acordo com as informações, pelo menos preliminares, um dos condutores vinha subindo a rua, o outro vinha de lá pra cá, então houve essa colisão e felizmente, desta vez, só danos materiais. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.